E aí Mirandinha Tá foda, é melhor trabalhar do pedreiro Eu reclamo, mas o pedreiro é melhor A colher do pedreiro é mais leve Olha o Olha o gayuxo lá Diz ele que vai fazer Diz ele que vai fazer Diz ele que vai fazer o churrasco Vamos ver Vamos ver O que vai dar No meio do mato aqui Saindo da rotina um pouquinho Ali tem um outro cheio de gaia Mairinque Lugarzinho até aqui Legalzinho Aqui ó Esse é Esse é o cenário Viemos aqui dar uma Limpadinha nesse terreninho aqui que tá meio abandonado Pra Os vizinhos Verem pelo menos Que tem dono né Tem gente ali construindo aqui Esse terreninho aqui Patuzinho E Condomininho de chacrazinha E aí A gente não tem tempo Então quase não vem aqui Resolvimos ir aqui Hoje pra Dessa limpadinha aqui na frente Que a gente fez aqui Chegamos aqui a 10 horas Agora Aí ali é um platô Esse platô ali O terreno é acidentado E segue Até depois dessas árvores aqui Beleza galera É isso aí Enquanto descansa carrega a pedra Como diz o ditado né Então A gente O pobre O lazer dele é É Trabalhando Porque se for pagar Pra fazer tudo Você tá morto né Seja no Nos carros Na manutenção Seja na Em algo Que a gente luta pra Pra você ter Tem que ser desse jeito Trabalhando Regação nas mangas É isso aí É isso aí galera Espero que estejam todos bem Fiquem com Deus Curte Comenta E segue a gente aí Beleza Abraço Fiquem com Deus